Olá, meu nome é Maria. Obrigada pelo seu interesse e desejo-lhe uma boa visualização. Vamos criar um novo arquivo de código que chamaremos de main. O CodeBuilder é uma ferramenta muito poderosa, que permite realizar operações de baixo nível. Recomendamos, que você leia a ajuda online com atenção. O CodeBuilder fornece as estruturas de linguagem mais comuns. Ele fornece um conjunto de instruções, que o desenvolvedor pode usar, para atender as várias necessidades do aplicativo. Por exemplo, crie, leia ou edite arquivos de texto. Ou altere automaticamente, o valor das portas, quando ocorrerem eventos, ou condições particulares. Realize cálculos matemáticos, mesmo os complexos. Importe ou salve receitas. Crie relatórios de produção. Envie e-mail ou SMS. Opere em objetos de template. Agora, vamos continuar com a criação de uma rotina de código. A função Process, é executada na inicialização, e verifica se a variável numérica Power, excede 90, e neste caso, iguala a variável numérica SetPoint, a temperatura lida. Também, verifica a presença de plan, alarmum, e neste caso, força o sistema a operar em modo manual, variável digital automática. As funções Multilanguage, selecionam o idioma desejado e podem ser chamadas de objetos de template. Neste exemplo, criamos uma função para automatizar o processo, e três funções, para alterar o idioma. Agora, permita-me um pouco mais de informação técnica. Vamos verificar se não há erros de sintaxe. A função é um procedimento composto por uma lista de instruções, escritas pelo desenvolvedor do aplicativo, selecionadas para realizar uma tarefa específica, como calcular o resultado de uma fórmula matemática, ler ou gravar um arquivo de barra para o disco, exibir dados em um determinado formato, enviar comandos para dispositivos conectados ao aplicativo, gerar relatórios de produção e inúmeras outras tarefas. Uma função é caracterizada por Um nome que identifica a função em todo o programa Um valor de retorno, que pode ser um dos tipos de variáveis suportados pelo software, ou void, se a função não deve retornar nada Uma lista de parâmetros opcionais São os valores que a função precisa para ser operativa Diretivas opcionais São comandos especiais que enriquecem as funções Variáveis locais, necessárias para o desenvolvimento da função Uma sequência de instruções que caracterizam a função Esta é a sintaxe de uma função Os colchetes, indicam que, o elemento entre eles, não é estritamente necessário Type, é o tipo de informação retornada pela função Nem, é o nome que identifica a função Para meter list, são a lista e os tipos de dados, a serem inseridos na função, para que ela possa realizar sua tarefa Localvars, é a definição de todas as variáveis necessárias, para o desenvolvimento da função Instructions, é a sequência de instruções, executadas pela função As diretivas indicam Jogo da velha macro, a função pode ser acessada através do menu macro Jogo da velha startup, a função é executada, quando o supervisor inicia, em background Portanto, é possível gerar funções cíclicas, que realizam verificações ou ações ditadas, por determinadas condições Jogo da velha chatidão, a função é executada, quando o supervisor fecha Jogo da velha modal, o supervisor aguarda o término da execução da função antes de permitir outras operações Agora vamos modificar nosso template, adicionando 3 botões que chamam nossas funções Para cada botão, adicionamos a função correta para chamar o idioma Para cada botão, adicionamos a função correta para chamar o idioma Vamos executar nossa aplicação Vamos fazer login Vamos agora verificar o funcionamento de nossas funções Agora vamos tentar mudar os idiomas, com os botões que acabamos de inserir Vamos levar a potência para 90 A variável setpoint é igual à temperatura Isso significa que o sistema fez o que foi escrito no código, corretamente Vamos ativar o plano alarmum Conforme definido no código, a operação muda para o modo manual Agradecemos sua atenção Para mais informações, convido você a navegar nosso site ou envie-nos um e-mail Até os próximos tutoriais, tenha um bom dia